Esse aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. A gente pegou um apartamento agora e a gente optou em trocar o miolo da fechadura da porta, porque muita gente teve acesso, né? Então, por segurança, a gente achou interessante trocar o miolo da fechadura da porta e a gente vai mostrar pra vocês como é que faz aí, como é simples, tá bom? Primeiro passo, você vai ter que comprar o miolo, tá? Você vai ter que ver a marca aqui aí, no caso do nosso, é Soprano, tá? Já comprei, já coloquei a chave nova no chaveiro e agora eu vou fazer a substituição e mostrar pra vocês o quanto é simples, tá? Ó, tá vendo aqui? Tem três parafusos, Philips. Você vai tirar esse, ok? Com o auxílio de uma chave, Philips. Você vai desrosquear esse parafuso. Ó, tirou o parafuso. Força, tá vendo que sai? E agora vamos colocar o muro. Lembrando que na hora que você for a instalação, você coloca o nome, não coloca de ponta cabeça, tá? Coloca nessa posição. E aí, pessoal, vai dar um pouquinho de trabalho que entra bem justo, tá? Mas é só você ir posicionando ele no trilho ali que ele fica. Esse parafuso aqui só serve pra travar ele, pra ele não sair, né? Pra qualquer um não tirar. Agora, travadíssimo. Pessoal, agora eu venho aqui e testo a minha mão aqui no outro. Certinho, beleza? Se foi útil pra você esse vídeo aí, se te ajudou, tirou suas dúvidas, dá um like aí e se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço aí.